Fala meus passapano, beleza? Hoje aqui na Friaca de São Paulo, um frio do caramba e bora acompanhar mais um jogo na Copa do Brasil, Palmeiras e Fortaleza E hoje a expectativa é de um grande jogo, dois times bons, Palmeiras que tem um time entrosado, Fortaleza igualmente Em questão de nome a gente é favorito, porém, Futebol é Futebol e vocês já sabem disso, né? Todo palmeirense sabe que não existe jogo fácil, não é mesmo? É isso aí rapaziada, curte, comenta, se inscreve aí no canal e é nóis, partiu! Música A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda não nos pertenece! Vem! 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 Mais cedo minutos para a canção! Vem! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL